Fala galinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como você pegar uma imagem que estava assim, com aquele fundo bagunçado e transformar em algo assim que dá um visual um pouco mais profissional e bacana para a sua imagem, tá bom? Lembrando que eu estou utilizando aqui a versão Pro do Canva, mas você pode utilizar a versão gratuita também. Eu vou ensinar como é que você faz nas duas versões. Você pode ter um link na descrição para poder obter 30 dias de graça pela versão Pro do Canva, caso você queira utilizar. É a versão Pro, você utiliza por 30 dias, caso você queira utilizar para fazer todos os seus designs em 30 dias e depois não utilizar mais, você pode fazer isso ou faça como eu, continue utilizando, eu utilizo o Canva para ganhar dinheiro. E tem um link também na descrição da comunidade no Facebook, onde eu falo mais um pouco sobre como eu utilizo o Canva e tal. A comunidade está só começando, posta lá o resultado desse vídeo aqui, caso você faça, com a sua foto para dar uma olhada, dar uma criticada, caso você queira, uma criticada boa, claro. Então vamos direto para o nosso vídeo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar uma foto. Então você vai selecionar uma foto legal que você goste ali. Então vamos lá. Eu procurei aqui dentro do próprio Canva, canva.com.br fotos em inglês, ou fotos, ou com P, né? Photos, que seria. E eu selecionei essa foto aqui da família, porque muitas dessas fotos aqui são profissionais, então o fundo não está tão bagunçado. Então no caso aqui, essa foto da família, o fundo estava um pouquinho mais bagunçado. E eu selecionei essa foto. Então o que eu vou fazer? Clico em cima da foto. Se você já tiver uma conta do Canva conectada, basta clicar aqui no Like. Depois eu explico como é que vocês conseguem colocar a foto. Mas se você quiser fazer o download da foto, você também pode. Clica aqui em Download. Aqui no canto você pode escolher o tamanho. O tamanho médio está bom para mim. Vou fazer o download dessa foto. Fiz o download da foto aqui. Agora eu vou lá na minha conta do Canva. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um documento. Então, Create Design. Eu vou escolher aqui um documento para apresentação. Presentation. 4.3 que é o Aspect Ratio, que é o formato. Está aqui mais ou menos um formato de foto ali. E eu vou fazer o Upload. Como eu estou usando o Mac, eu só arrasto. Mas se você estiver usando o Windows, eu acho que basta clicar lá em Upload. Clica aqui para fazer o Upload da imagem. E ela vai subir aqui para você. Feito o Upload da imagem, você vai clicar em cima da imagem para ela ser transferida aqui para a sua tela. Depois que ela for transferida aqui para a sua tela, o que você vai fazer? Você vai duplicar essa imagem. Depois você pode ajustar. Eu vou explicar para você como é que ajusta. Mas você vai duplicar essa imagem. E aí vocês vão entender o porquê que eu dupliquei. Se você tiver o Canva Pro, você duplica. Mesmo sem o Canva Pro, você também consegue duplicar, obviamente. Mas você vai clicar em cima da imagem. Toma cuidado, não seleciona a imagem para ela ficar toda aqui na tela. Porque pode ser que ela fique como o background da sua imagem. E depois você não vai conseguir duplicar, você não vai conseguir mover essa imagem. Então, deixa ela... Faz um tamanho só e duplica, como eu fiz aqui. Você vai clicar em cima da imagem, Effects. Ou efeitos, em português, lá para vocês. E daí você vai selecionar o efeito, que é remover o fundo. Vamos esperar um pouquinho aqui. Minha internet está um pouquinho lenta. Não é só no Brasil aí que a gente tem internet lenta, não. Está aqui onde eu moro, a gente também tem internet bastante lenta, às vezes ainda. Mas agora que eu estou fazendo vídeo, a internet fica um pouco lenta, né? Então, eu vou clicar aqui em Effects, Background Remover. Para remover o fundo aqui. Nesse meio tempo, eu vou ensinar para vocês como já remover o fundo da imagem. Da forma gratuita, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês já, já. Bom, assim já removeu, então foi bem rapidinho. Agora que já removeu o fundo, o que eu vou fazer? Olha o truque, é muito rápido, gente. É muito rápido mesmo. Depois que removeu o fundo, clico em cima da segunda foto. A primeira foto eu deixo quietinha lá. Em cima da segunda foto, vou clicar aqui em Effects, ou desculpa, Adjustments, ou Ajustes em português. E vou dar uma borradinha no fundo da imagem. Uma borradinha bem pequenininha, de leve. Para não ficar uma coisa muito feia, olha só. Então, eu vou dar uma borradinha aqui. O set estava bom para mim ali. Parece mais profissional. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu vou lá em cima, pego essa imagem de cima aqui e só arrasto ela para baixo. E eu posiciono ela exatamente no mesmo lugar onde ela estava antes. Então, se ela não estiver posicionada correta, agora está, está vendo? Está no meio certinho. Agora que as duas imagens estão posicionadas corretamente, o que eu faço? De fora para dentro, eu clico com o botão direito do mouse esquerdo, do mouse seguro, seleciono. E agora eu vou agrupar. Group. Agora eu posso formatar a imagem para ela ocupar o tamanho inteiro da tela. E fazer o download dessa imagem. Olha que legal. Fácil. Simples. Vamos lá. Fazer o download. Fazer o download mesmo em JPG. JPEG. Acabou. Daí você pode postar essa imagem nas suas redes sociais. Isso com o Canva Pro, tá bom? Muito facinho de fazer. Agora com o Canva, a versão grátis do Canva, também dá para fazer. É um pouquinho mais complicado, mas eu vou ensinar para vocês aqui com bastante calma. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, eu vou desagrupar. Vou apagar. Então, vamos fazer todo o processo novamente. Vamos supor que eu abri aqui o meu documento. Fiz o upload da minha imagem. Selecionei a minha imagem. Coloquei a minha imagem lá. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha imagem. Caso você queira criar um documento já nas dimensões da imagem, você pode. Mas, nesse caso, eu criei dessa maneira. Ficou mais fácil. Coloco no meio certinho, usando as reguinhas aqui. E agora eu vou duplicar. Na verdade, eu não preciso nem duplicar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu vou aumentar um pouco mais. Estou fazendo aqui com vocês pela primeira vez. Mas dá para fazer sem problema nenhum. E agora eu vou fazer o download dessa imagem. Vou fazer o download em PNG. Vou deixar aqui na resolução 1, que é a resolução que vocês vão ter com a versão grátis. No caso, aqui é a versão paga que eu estou utilizando. Estou fazendo o download. Fiz o download da imagem. Vou abrir lá o site que chama-se Remove.bd. Remove.bd, que é para remover o background. Daqui, eu posso fazer o upload daquela imagem que eu acabei de fazer o download lá do Canva. Que é a imagem da família. O que ele vai fazer? Ele vai remover o fundo dessa imagem para mim. Olha só. Já removeu lá o fundo. Eu faço aqui o download. Eu posso fazer em alta resolução ou baixa resolução. No caso, baixa resolução, você não precisa fazer um cadastro. Alta resolução, você precisa fazer um cadastro. E você tem um crédito por dia. No caso aqui, eu vou fazer em baixa resolução só para mostrar para vocês um exemplo. Mas eu recomendo que caso você vá imprimir essa foto ou alguma coisa do tipo, você faça em alta. Se você quiser utilizar só para redes sociais, embaixo está de bom tamanho, sem problema nenhum. Agora eu volto lá para o meu documento, onde estão as minhas fotos. Essa foto aqui de cima a gente não vai contar. Na verdade, eu tenho mais um design aberto aqui, que é esse daqui. Volto lá para o meu documento. Vou lá em Uploads. E faço o upload aqui daquela imagem com fundo cortado lá. Feito o upload, eu vou pôr a imagem aqui. Vocês podem ver que ela ficou menor. Por quê? Porque ela não está no mesmo tamanho de resolução. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Cliquei na imagem de fundo. Vou apagar isso aqui. Cliquei na imagem de fundo. Vou lá em Adjusts. E vou colocar no 7 aqui no Blur. Ou no 6. Pronto. No 6 está bom para mim. O que eu faço aqui? Agora é a hora que você tem que trabalhar um pouco mais. Você vai ter que colocar exatamente no mesmo tamanho. Olha só. Até que foi fácil, né? Então, eu coloquei no mesmo tamanho. Utilizando o Canva de forma gratuita, eu consegui fazer uma foto com visual bem profissional. Vou selecionar aqui. E vou... Não precisa selecionar, na verdade, né? E vou fazer o download dessa foto. E posso usar nas minhas redes sociais da maneira como eu quiser. Legal, né, pessoal? Se vocês gostaram desses vídeos, se inscreve aí no canal. Tem vários vídeos aí sobre o Canva. Espero que vocês gostem. Poste o seu resultado lá na comunidade do Facebook para dar uma olhada. Para a gente conversar. E até mais. Tenha um bom dia. E logo, logo, a gente tem mais vídeo aí. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.